Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINC-RN em defesa da educação pública. E a Assembleia Legislativa aprovou em segundo turno a reforma da Previdência Estadual. As consequências dessas reformas, tanto a estadual que acaba de ser aprovada no rastro da reforma federal e também a reforma no município de Natal, serão os temas da conversa que nós vamos ter hoje com o diretor do SINC-RN, o professor Gilderley Soares. Bom dia, Gilderley. Bom dia, Leilton. Bom dia, trabalhadores. Bom dia, trabalhadoras da educação do Estado do Rio Grande do Norte. Então, o SINC sempre se posicionou contra qualquer tipo de mudança que interfira, que represente perda para os trabalhadores. O que é uma realidade dessa reforma que foi aprovada, não é isso, Gilderley? Isso, exatamente, Leilton. Desde o final do ano passado, quando o governo apresentou na mesa de negociação com o Fórum de Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, que o SINC está lá, tem assento e demais sindicatos também, apresentou a primeira proposta de reforma da Previdência Estadual, que o SINC-RN se posicionou contrário de imediato a isso. Então, desde o início, nós nos posicionamos contrário. Fizemos várias mobilizações contra a reforma da Previdência a nível estadual, como já tínhamos feito antes, mobilizações contra a reforma da Previdência do governo federal. Porque, na nossa avaliação naquele período, quando o incidente estava tendo o debate da Previdência do governo federal, é que, automaticamente, isso desencandearia um efeito cascata nos estados, ou seja, contra os trabalhadores a nível estadual e contra os trabalhadores a nível municipal. Então, aquela era a batalha central que nós deveríamos, que nós enfrentamos naquele momento e que, com certeza, refletiu nessa luta a nível estadual. O SINC conseguiu diminuir um pouco os danos dessa reforma. Mas, antes de a gente falar disso daí, eu gostaria que você ressaltasse quais são as principais consequências negativas para a categoria dos trabalhadores em educação da aprovação dessas reformas. Então, Leandro, no que se refere aos trabalhadores de educação, eu vou citar aqui dois danos principais. Primeiro, a idade de aposentadoria. Na proposta inicial que o governo enviou para sempre a legislativa, a primeira proposta do governo era justamente que os professores, os trabalhadores de educação, no caso, os homens se aposentariam a partir dos 60 anos de idade e as professoras a partir dos 55 anos de idade. Toda a pressão que foi feita pela categoria acabou que, agora, na negociação da votação, ficou aprovado que os professores passam a se aposentar a partir dos 58 anos de idade e as professoras a partir dos 53 anos de idade. Ou seja, houve um aumento na idade e, consequentemente, vai ter um aumento no tempo de contribuição para que os trabalhadores e os trabalhadores de educação tenham direito à aposentadoria. Outro ponto crítico que nós, do SINTE, foi uma das principais críticas que nós fizemos a essa reforma foi justamente a taxação dos inativos. Então, o que é que acontece? Os trabalhadores inativos que, no regime anterior, na legislação anterior, não precisavam contribuir com a Previdência, com o IPERN aqui no Estado, a partir de agora passam a contribuir com 11% dos seus vencimentos. Bom, mas, como você mesmo falou, o SINTE também conseguiu dar uma amenizada aí nesses prejuízos, que, claro, estão causando insatisfação na categoria. Além disso que você falou, o que é que você ressalta aí de redução desses danos, Gilberto? Então, Leilton, como eu disse, desde o início, o SINTE se posicionou contrário à reforma da Previdência. Na avaliação do SINTE, não deveria ter reforma da Previdência. Inclusive, num primeiro momento, após a aprovação da reforma da Previdência Federal, o governo do Estado sinalizou que não faria reforma da Previdência no âmbito do Estado. E nós fomos surpreendidos no final de 2019, quando o governo apresenta uma proposta de reforma da Previdência aqui no âmbito dos trabalhadores do município. Nós nos posicionamos contrário e depois que nós vimos que, infelizmente, a coisa estava avançando, a reforma estava avançando, estava sendo debatida na Assembleia Legislativa, nós procuramos mobilizar a nossa categoria para fazer propostas que visava reduzir os prejuízos contra os trabalhadores em educação, no que se refere a essa reforma da Previdência a nível estadual. Então, qual era a nossa ideia, Leilton? Era evitar um mal maior. Já que nós fomos derrotados, infelizmente fomos derrotados na reforma da Previdência Federal, nossa tática aqui era justamente reduzir os prejuízos que afetariam a classe trabalhadora geral como um todo, não só nós, trabalhadores da educação, mas em especial, os trabalhadores da educação. Então, o que é que acontece, Leandro? A nossa primeira proposta foi justamente esse debate do aumento da idade de aposentadoria. Então, nós propusemos, enquanto sindicato, que os trabalhadores da educação, no caso os homens, se aposentassem aos 55 anos de idade e as mulheres aos 53 anos de idade. Acabou que, na proposta aprovada, ficou 58, não era o que nós defendíamos, e as mulheres ficaram com 53, conseguindo, de certa forma, reduzir um pouco os danos em relação a essa idade. E outra proposta que nós procuramos debater foi justamente o escalonamento, Leilton, das contribuições. Então, o que é que acontece? Nós tínhamos contribuições que passavam a partir de 12% e que iriam a 16%. Na proposta que nós, no CINTE, defendemos, reduziria um pouco essa taxa de contribuição para os que ganham menos e aumentaria para os que ganham mais. Nada mais justo que quem recebe mais contribui com mais. Então, quem ganha acima de R$ 25 mil passou a não pagar R$ 16 mil e sim pagar R$ 18 mil. E tivemos uma redução na faixa salarial mais que baixa em relação às alíquotas, o escalonamento das contribuições previdenciárias. Acho que essa foi a nossa principal tentativa de garantir uma redução dos danos à classe trabalhadora, em especial aos trabalhadores da educação. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com o Extra Classe TV. Devido à pandemia, o CINTE-RN está reorganizando o atendimento à categoria. Novos canais foram criados para tratar dos assuntos que não podem ser adiados. Para informações sobre ações judiciais e liberações de alvaraz, ligue ou mande um zap para Para agendamento de consulta jurídica e informações sobre envio da documentação sobre a ação dos atrasados do governo Robinson Farias, ligue ou mande um zap das 7h ao meio-dia para 999-4104-96. E do meio-dia até às 18h, ligue ou mande um zap para 999-913-545. CINTE-RN, sempre na luta. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do CINTE-RN em defesa da educação pública. Hoje, estamos conversando com o professor Júder Leis Soares sobre as consequências da aprovação das reformas da Previdência. Júder Leis, não foi só no Estado que o CINTE defendeu melhoras na reforma da Previdência. No município de Natal, o CINTE também foi à luta. E aí, eu gostaria que você falasse como é que ficou no final essa reforma no município de Natal em comparação com a reforma do Estado. Então, Leito, boa pergunta essa tua, porque no município de Natal, ela diverge tanto da reforma estadual quanto da reforma federal num ponto estratégico, que é justamente essa questão da alíquota, que era uma das questões obrigatórias que tanto o Estado quanto os municípios deveriam fazer. Estava obrigado, a partir da aprovação da reforma da Previdência estadual, a fazer. Então, nós do CINTE tínhamos consciência disso, os trabalhadores de educação tinham consciência da necessidade de haver alterações nas alíquotas, não teria como fugir disso. Mas o que é que nós propusemos? Que, tanto a nível estadual, como foi feito o escalonamento, no município de Natal também fosse apresentada uma proposta que houvesse escalonamento, ou seja, aqueles trabalhadores que ganham menores salários pagarem menos, aqueles trabalhadores que ganham menores salários pagarem uma alíquota maior. Nada mais justo em relação a isso. Mas, infelizmente, o debate, ao contrário do Estado, que houve espaço para debater, para se apresentar propostas, no município de Natal não. A prefeitura simplesmente mandou uma proposta para a Câmara Municipal, já pactuada com os vereadores, não houve muito espaço para o diálogo, tanto com o prefeito quanto com os vereadores em relação a isso, e foi aprovada uma proposta, uma reforma da Previdência, que coloca a alíquota igualitária para todo mundo. Ou seja, todos os trabalhadores vão pagar 14% de alíquota previdenciária, independente da sua faixa salarial. Então, nós no CINTE, desde o início, nos colocamos contrário a essa proposta, colocamos contrário à proposta geral de reforma da Previdência, e, em especial, essa parte de alíquota única. Nós mobilizamos, juntamente com os demais sindicatos, aqui da rede municipal aqui de Natal, demais sindicatos que têm atuação nos servidores públicos municipais aqui de Natal, fizemos vários debates, mobilizamos a nossa categoria, inclusive, Leilton, o CINTE, juntamente com outros sindicatos, apresentou uma proposta alternativa de escalonamento, escalonamento que iu de 11% até 16%. Infelizmente, a Prefeitura e os vereadores de Natal demonstraram uma insensibilidade grande em relação a isso e aprovaram a Previdência, uma reforma da Previdência, no âmbito do município, que coloca uma alíquota geral para todo mundo, 14%, independente da sua faixa salarial. Então, essa é a principal divergência, a principal diferença da reforma da Previdência no âmbito do município para a reforma da Previdência no âmbito do Estado, inclusive na reforma da Previdência em âmbito federal. Isso prejudica nós, trabalhadores de educação, e prejudica os demais trabalhadores da rede municipal como um todo. E como é que o movimento sindical imagina que poderá retomar esses direitos que foram perdidos? O que é necessário para que os trabalhadores reconquistem esses direitos que foram perdidos nesse momento? Então, Leitor, essa sua pergunta é muito boa, porque justamente é para a nossa categoria entender que nada está perdido. Nós perdemos uma batalha agora, mas não perdemos a guerra. A Previdência social no nosso país ou em qualquer país, ela é um direito dos trabalhadores. É aquele nosso direito que nós temos de ir no final da nossa vida, depois nós temos contribuído anos e anos com o nosso suor, contribuindo anos e anos com a sociedade através do nosso trabalho, ter o direito ao descanso remunerado. E, além disso, ter o direito a continuar tendo condições de vida, caso tenha alguma doença, caso aconteça algum acidente de trabalho, e por aí vai. Então, esse direito, nós lutamos lá atrás, historicamente, quanto a classe trabalhadora, continuamos lutando e vamos ter outras lutas para travar. Então, se nós tivermos perdas agora em relação à reforma da Previdência, seja a reforma da Previdência Nacional, a Estadual ou nos nossos municípios, nós temos que continuar nos organizando, enquanto categoria, enquanto entidade sindical, para que possamos, mais na frente, reverter isso, com a correlação de forças diferentes, com a nossa categoria mais organizada, elegendo parlamentares e prefeitos, governadores, presidentes, que tenham o compromisso de reverter essas propostas que foram aprovadas. Então, isso é fundamental. A luta para que o que nós perdemos hoje, a gente retome em outra conjuntura, mais na frente. Nessa luta, nós não vamos abandonar no que se refere ao direito da classe trabalhadora. Enquanto o sindicato, nós temos que estar consciente disso, que vamos continuar definindo os interesses da classe trabalhadora, em especial, os interesses do direito a uma aposentadoria digna, justa para os trabalhadores como um todo. Nós conversamos com o diretor do CITRN, o professor Gilderley Soares. Gilderley, muito obrigado por sua participação no Echa Classe TV. Eu que agradeço, e eu tenho um prazer estar aqui debatendo um assunto tão importante para a classe trabalhadora como um todo, como é o direito à aposentadoria. E assim, a luta continua nossa em defesa desse direito sagrado dos trabalhadores. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência, e até o próximo domingo com mais um programa do CITRN, em defesa da educação pública. E, como sempre a gente está lembrando, a pandemia não acabou. Se você puder, fique em casa.